Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Hoje como vocês já estão vendo, estamos aqui no clube de tiro Porque hoje nós vamos pela primeira vez na história desse canal Testar alguns balotes de calibre 12 E para esse teste de hoje nós vamos destruir algumas garrafas de água Um melão, algumas melancias E para finalizar, como vocês já viram no título e na capa Nós vamos atirar em uma TV de tubo antiga E vamos filmar tudo isso com a nossa super câmera lenta Para ver os efeitos que a gente consegue Mas antes de começar eu preciso agradecer o nosso patrocinador do vídeo de hoje Que é o jogo World of Warships O World of Warships é um jogo de batalha naval gratuito para computador Com mais de 30 milhões de jogadores ao redor do mundo Ele foi desenvolvido na cidade portuária de São Petersburgo, na Rússia E lá eles são apaixonados por navio de guerra Se você procura um jogo de guerra com explosões, esse é o jogo certo Você tem torpedos, metralhadoras antiaéreas, balas de penetração Pode usar cortina de fumaça em alto mar para se esconder do inimigo ou fazer um ataque surpresa Você pode destruir os motores do barco inimigo e até mesmo deixar o navio inimigo em chamas São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas E cada um com a sua mecânica e jogabilidade única E agora a melhor parte, se você baixar o jogo pelo meu link especial aqui na descrição E colocar o código promocional Battle Stations 2020, esse que está aparecendo na tela Você ganha 250 dobrões, 3 dias de conta premium, o barco USS Charleston e uma vaga no porto para aumentar a sua frota Então está esperando o que? Vai aqui no link da descrição, baixa o jogo, coloque esse código promocional Para você já pegar todos os seus brindos e chegar no jogo arrebentando Agora, bora para o vídeo Bom, então para esse vídeo de hoje nós temos dois tipos de balote O MD1 e o MD2 Esse aqui é só o casezinho do cartucho da CBC, ele foi recarregado Isso aqui foi presente de um inscrito, valeu Lucas, tamo junto E ele me mandou esses balotes porque eles têm muita curiosidade para saber se ele gira ou não Se ele sai do cano com aerodinâmica ou se ele sai sem aerodinâmica Porque diferente das pistolas, rifles, revolvers, que tem a alma raiada para fazer o projétil sair do cano girando para dar mais velocidade e precisão As espingardas calibre 12 tem a alma lisa, ela não tem o cano raiado Então como você pode ver, o balote tem a sua própria aerodinâmica, o seu próprio raiamento Tecnicamente com a resistência do ar deveria fazer o projétil começar a girar ao sair do cano Mas eles estão desconfiados que ele pode não girar Então hoje com o auxílio da nossa super câmera lenta, além de destruir as coisas Nós também temos a missão de descobrir se isso aqui sai girando do cano ou não No nosso primeiro teste eu quero fazer aqui uma brincadeira Eu também estou hoje com o nosso cartucho esportivo Que eu usei em todos os vídeos com 12 até hoje Para quem não viu, está aí uma imagem Como vocês podem ver, ele tem vários, vários micro chumbinhos aqui dentro E nesse primeiro teste, a primeira coisa que eu vou fazer A gente vai tomar uma distância Eu vou mirar entre essas duas garrafas A gente vai acertar as duas garrafas com um tiro E vamos assistir na super câmera lenta O impacto dos micro chumbinhos ali na garrafa E depois eu vou pegar uma outra garrafa e a gente vai atirar com um balote Para ter uma comparação do impacto Trouxe aqui um própolis para jogar na água, já que eu não tinha corante Para não ficar transparente, ficar mais fácil da gente conseguir ter um foco na super câmera lenta Depois que arrebentar isso aqui, o que vai vir de abelha não está escrito, mas... Lembrando pessoal, eu sei que eu já falei, mas nós estamos no clube de tiro Portanto, um local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste Vamos lá, a câmera lenta filmando, tudo certo Olha só Eu acho que a gente estava muito perto Deu estar uma distância aqui de nem 10 metros Eu devia ter colocado as garrafas um pouco mais próximas Não deu tempo de distanciar tanto a chumbada Acertou nas duas, mas não deu um impacto tão nervoso Assisti aqui não só estava tão perto, como também pegou meio baixo E logo na primeira semana que eu peguei essa super câmera lenta, pouco mais de um ano atrás Eu fiz um teste desses no meu canal de tiro E eu dei o disparo a uma distância umas duas, três vezes maior que essa E dá uma olhada aí, vou colocar na imagem para você ver a chumbada acertando as duas garrafas Eu vou dar primeiro com o MD2, que é esse aqui ó, da pontinha arredondada Eu acho que ele tem mais chances de pegar uma aerodinâmica por essa ponta arredondada Isso aqui vai ser o disparo que a gente vai dar uma maior distância Um alvo mais difícil, quero minimizar as minhas chances de errar E o que eu fiz agora, eu abri um pouco mais a imagem da super câmera lenta E eu vou tentar atirar mais alinhado com ela possível Para a gente ver se a 6 mil frames por segundo A gente já consegue notar se o balote tem aerodinâmica e sai girando ou não Espero que eu não erre Tenho zero experiência com o balote, tiro de um único projétil com 12 Ufa, acertamos pelo menos Vamos lá ver como é que ficou Nossa, olha a diferença Não sei se aquele buraco ali está muito pequeno para ser uma saída Vocês viram o diâmetro do negócio? Vamos assistir ali na super câmera lenta E ver onde pegou, o que aconteceu Mas pelo visto não pegou no meio não Pegou meio casqueirando a direita Vamos ver É, foi isso mesmo Quase que o pregão erra Mas pelo menos deu para ver que meu Saiu com uma aerodinâmica perfeita ali o negócio Girando retinho Então o holocausto está aprovado já o MD2 Agora vamos para os nossos alvos com imagens cinematográficas Arrebentar melão, melancia, televisão Vamos começar com as melancias Então vamos lá Agora o MD1 Já vamos ver a aerodinâmica dele Já sapecar essa melancia Nossa Já vi que eu arrebentei a mesinha ali Estou acertando tudo muito embaixo Preciso treinar dar uns tiros com um projético a 12 Nossa Olha o que aconteceu com a mesa Eu não agachei para tirar Provavelmente ele veio meio de cima para baixo Ter pegado na base dela e entrou na mesa Nossa que desperdício de imagem Eu praticamente errei a melancia Acertei a mesa Geralmente o cartucho de 12 Você tem que mirar um pouco embaixo Mas esse aí eu estou vendo Que está indo exatamente onde eu estou mirando Até um pouco mais embaixo Pelo menos agora eu vi onde está pegando E garanto que os próximos eu não vou fazer a mesma cagada MD1 também A aerodinâmica perfeita O negócio vai retinho Impressionante Bom, pelo menos a gente tem uma outra melancia Eu acho que acertando no centro As duas imagens ficariam bem parecidas Essa vez eu vou acertar E não vou nem mais perto Vou acertar daqui mesmo E o Lucas mandou 6 balotes para a gente Já usamos 2 Eram 3 de cada um Eu acho que eu vou dar com o MD1 Eu acho que ele vai ter um impacto mais interessante Depois eu vou dar esse outro MD2 no melão E vão sobrar um MD1 e um MD2 Para a gente estar naquela televisão ali Bom, então vamos lá MD1 Bom, é só mostrar uma coisa para vocês A mira da 12 Ela é só um pininho, está vendo? Geralmente você coloca um pouco embaixo Porque o tiro sobe Só que eu estou mirando embaixo Parece que está pegando exatamente onde eu estou mirando Então dessa vez eu vou mirar aqui assim E seja o que Deus quiser Pela experiência das garrafas E da primeira melancia Tem que dar certo Poderia ir mais perto E ter certeza que vai acertar? Sim Mas eu gosto de desafios Eu não vou aceitar Não acertar esse negócio A essa distância Precisa ser perfeito no centro Mas... Ah, moleque Cadê a melancia? Nossa, tira aqui Essa foi da hora Isso sim foi um tiro Ó Ela está pronta para consumo Ó, isso aqui eram os pedaços da primeira Olha só Moeu a melancia Nossa senhora Que impacto foi esse Vocês viram que eu não acertei nem de perto no centro Não foi um lixo igual a primeira Mas pegou um pouco mais para cima Ainda é um pouco para a ponta E meu Quando acerta ali Onde pega Abre igual uma flor Assim a melancia Imagina um clean Bem no centro Estou precisando treinar Isso aqui é Os vídeos de tiro Do maior prego do país Mas agora temos esse melãozinho Vendo aonde eu acertei essa melancia Eu não estou com confiança para acertar esse melãozinho tão longe Não quero perder a imagem Então vou me aproximar um pouco mais Todos apostos Caramba Eu não sei se eu acertei em cheio Mas que moeu o melão ali Bom, para o banquinho Olha o tamanho da lasca que arrancou do banquinho Com certeza pegou É que eu também Cabeção Eu sou alto Eu não estou agachando para tirar O tiro vem retinho Aí ele vem de cima para baixo Mas provavelmente pegou embaixo também Olha aqui Dá para ver as fibras da madeira aqui Com o raiamento do projétil Como eu suspeitei ali só pela mesinha Pegou um pouco embaixo de novo também Mas vocês viram a explosão que dá A energia desse negócio é surreal Agora a gente tem uma TV de tubo ali Vamos posicionar ela Primeiro vamos ver se a TV vai ficar nesse banquinho Aqui né Toda arrebentada ficou Essas TVs de tubo antigas Tem um vidro Mas é duro esse negócio Parece um vidro blindado Vamos ver o que vai acontecer Bom, agora eu posso vir até aqui mais longe de novo Deixa a imagem mais fechadinha 3, 2, 1 Nossa senhora A cobra está fumando ali Caramba, por que está saindo fumaça? Não quero respirar esse pó Porque deve ser cancerígeno esse negócio Vamos vir de longe aqui Eu quero ver se ele conseguiu sair Nossa, saiu Olha o buraco lá Dá para ver O buraco no vidro Esperar parar de esfumaçar Eu venho ver Dá para ver o impacto ali Quando a seta na TV Até o banquinho afunda Estou vendo no sol ainda No computador Vocês devem ter visto muito mais detalhes Agora O segundo tiro Quero tentar Eu vou virar um pouco o ângulo dela Assim meio de lado Tentar acertar Meio na quina assim Dela de lado Para a gente ver Vamos lá Nosso último MD2 E como é o último disparo Só para zoar Em sequência Eu já vou dar um tiro Com chumbo fino esportivo 3, 2, 1 Nossa senhora Vamos ver Nossa, mas vocês viram O tamanho do buraco Que fez na diagonal Meu Olha isso Olha a grossura desse vidro Praticamente um vidro blindado Eu acho que um 22 Não faz nada nesse vídeo aqui Eu vou trazer um teste ainda Com uma TV Dessas maiores Vários calibres Nossa Segurar o ar aqui Antes de mexer nisso Nossa senhora Bom, não tem muito Que ver aqui Não sobrou nada Tá tudo arrebentado A chumbada fina Dá para ver aqui Yo Tchau 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 O que é isso? Bom, sensacional agora como tradição, uma recompensa aí por errar o primeiro tiro, uma cena extra para quem fica aqui até o final. Subi a TVzona aqui de novo, olha que eu achei que não ia destruir muito com dois tiros de 12, mas olha o que sobra da televisão, meu Deus. Vamos fazer uma cena da hora agora. Sobrou esse pedação daquele primeiro que eu errei, feio, em dar uma cacetada nele e na televisão, com um chumbo fino mesmo. Nossa... Bom, é isso rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou limpar toda essa bagunça, chegou aqui até o final, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante. E segue no Insta, esse que tá aparecendo na tela. Coloca aí se vocês querem mais testes com balotes, com vidro blindado, com um monte de coisa. E eu vou treinar minha mira com a 12, para poder acertar bem no centro as próximas vezes. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!